Segundo o Centro Avançado de Pesquisas em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, a queda nos preços refletiu uma demanda menor por carne bovina em 2016. O consumo interno ficou limitado pela crise econômica. Acompanhe os preços. O indicador de preços do BOI-CEPEA, pesquisado em São Paulo, apontou em janeiro a rouba de R$ 149,54. Em abril, o indicador subiu para R$ 157,39. O maior em 2016. Em junho, a R$ 156,67. O indicador começou a cair. Em agosto, desceu para R$ 150,65, chegando em novembro perto de R$ 150. No início de dezembro, o indicador apontou R$ 149,31 e chegou ao final do mês em R$ 149,45 no dia 28, quarta-feira. Para o bezerro, na parcial de dezembro, a média atual do indicador Exalc BMF Bovespa, pesquisado em Mato Grosso do Sul, está 12% inferior à de dezembro de 2015, em valor deflacionado pelo IGPDI de novembro de 2016. Acompanhe os preços no ano. O indicador bezerro começou janeiro a R$ 1.325, com tendência de alta. Em abril, atingiu o ponto máximo a R$ 1.396,49. A partir de então, o indicador foi de quedas. Em agosto, a R$ 1.275,19. Em novembro, R$ 1.236,42. O indicador reagiu no início de dezembro, a R$ 1.247,66. E chegou ao final do mês, a R$ 1.246,26 no dia 28. Para o boi gordo, o indicador Exalc BMF Bovespa, pesquisado em São Paulo, está 4% menor. E para a carne, carcaça casada, no atacado da Grande São Paulo, 3% abaixo em igual comparativo e também em termos reais. Quanto ao mercado internacional, o volume exportado no acumulado deste ano supera o do mesmo período de 2015, mas ainda fica aquém do esperado pelo setor.